Música Ah, mas que legal, né? Esse visual, assim, tem totalmente a ver com a nossa identidade, né? A cidade de fundo é onde a gente nasceu. A banda que tem essa característica urbana, né, no DNA. Música Eu achei uma ideia muito louca, assim. Eu curti muito fazer. Nunca tinha tocado no topo de um prédio. São esses programas que a gente gosta de fazer. Programas que passam exatamente o que a banda é. E a mensagem que a gente tem a dizer, né? Uma ideia sensacional. Eu vou gostar muito de assistir, além de poder tocar e participar. Muito legal. Música Música